Se o seu intestino funciona bem, você absorve menos metal pesado. Um dos metais pesados que você pode absorver via intestinal é o alumínio. É claro que de todo alumínio que você consome, pouquíssimo vai ser absorvido, cerca de 1%. Agora, se o seu intestino está bem, você absorve menos. Se o seu intestino está mal, você absorve mais. E o problema é que quando você tem altas quantidades de alumínio no sangue, você vai ficar mais intoxicado e o alumínio consegue, inclusive, cruzar a barreira hematoencefálica e chegar no cérebro. E aí, quais vão ser os sintomas da intoxicação por alumínio? Dor óssea, dor muscular, anemia resistente à suplementação de ferro, demência, doença renal. Então, o ideal é você se expor pouco a esse alumínio e cuidar sempre do intestino. Onde é que a gente vai ter alumínio? Nas panelas de alumínio, nas máquinas de café expresso de alumínio, nos produtos que contêm alumínio, como as latas, seja a lata de alimento em conserva, seja a lata de refrigerante, seja a lata de cerveja, aquele papel alumínio que é utilizado para cobrir os alimentos. Os alimentos, os cosméticos e produtos de cuidados pessoais podem conter alumínio, como os desodorantes, a pasta de dente, os xampus, achocolatados, alimentos com corantes, conservantes ou aditivos, como estearato de magnésio. E existem medicamentos e vacinas que também contêm alumínio. Então, não tome medicamento, a não ser que seja recomendado pelo seu médico. Muita gente fica tomando antiácido direto e muito antiácido tem muito alumínio. Então, o ideal é fazer um tratamento para que o seu estômago não produza ácido demais ou para que o seu estômago produza muco suficiente para você se proteger contra esse ácido. Então, trabalhar na causa do problema, ao invés de simplesmente ficar tomando medicamento direto. E se você está com qualquer problema intestinal, marque uma consulta também para discutirmos isso, porque senão a absorção, não só de alumínio, mas como de todos os outros metais pesados, aumenta. Existem pessoas que têm mais propensão genética a se intoxicarem por alumínio, a gente consegue ver isso nos exames nutrigenéticos. E existem também exames de sangue ou de cabelo para que a gente possa detectar intoxicação por vários metais pesados.